Olá meus amigos do Expresso Conservador, é sempre um grande prazer estarmos juntos aqui. Quero agradecer a todos os novos inscritos, muito obrigado pelo carinho, pela confiança. A você que já é inscrito também há mais tempo, muito obrigado pelo carinho e pela confiança. Você que ainda não se inscreveu, se inscreve aí no canal, deixe o seu like e nos ajude compartilhando para levarmos informações e desfazermos as fake news que criam sobre o governo, sobre toda a direita em si para que as pessoas sejam bem informadas, tá certo? Hoje eu resolvi fazer um vídeo para explicar, pelo menos tentar explicar para as pessoas o que realmente é o fascismo. Muitas pessoas não sabem o que é o fascismo, não conhecem sua origem e o principal, não conhecem as suas características que é o que eu pretendo dar ênfase hoje para vocês entenderem quem são os fascistas realmente. Então eu separei algumas coisas aqui falando sobre o fascismo, sobre as características do fascismo, alguns comparativos e você que vai tirar a sua opinião disso, entendeu? Você vai conseguir fazer um comparativo e ver quem é realmente os fascistas. Então eu vou colocar aqui na tela, para a gente começar. Eu coloquei aqui, Instituto Mises Brasil, como você vai ver, eu vou puxar aqui, Mises Brasil. Então você vai conseguir ter uma compreensão legal do que é realmente o fascismo. A esquerda antifascista tem muito em comum com os fascistas originais. Isso é fato. Não adianta eles negarem, não adianta querer mudar a história porque eles não vão conseguir. Isso é fato. Então eu vou mostrar aqui para vocês pedaços de dois artigos que eu separei do Mises Brasil. É um site excelente. Vocês devem entrar, ler os artigos para vocês entenderem, principalmente a parte econômica, que eles dão ênfase, a parte política. Vocês vão entender muito bem e vão começar a ter uma noção do que realmente é o Estado e como o Estado tem que ser. Está certo? Está aqui. As ideias anticapitalistas são hoje propagadas de maneira mais colérica por integrantes dos movimentos ditos progressistas. Eu já fiz vídeo falando sobre a Internacional Progressista. São grupos de esquerda que estão se unindo pelo mundo todo. E essa Internacional Progressista é uma união quase que mundial de todas as esquerdas. Nós temos também o Foro de São Paulo, o Grupo de Puebla. São todas associações progressistas. Mas eis a grande ironia. Embora estes autoproclamados anticapitalistas e declarados inimigos da direita se rotulem de antifascistas, a realidade é que, mais do que qualquer outra ideologia, o fascismo é exatamente o que caracteriza suas ideias. Mas, afinal, o que é o fascismo e qual o conteúdo desta ideologia? O Manifesto Fascista foi proclamado em 1919 por Alcestes de Ambres e Filippo Tomaso Marinetti. Em seu panfleto, os autores defendiam a implantação de um salário mínimo. Quem é que defende hoje tanto o salário mínimo? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Parece, vai parecer que eu sou louco, mas não é. Vocês podem pesquisar que vocês vão ver. O salário mínimo, ele gera desemprego. E isso é fato. Mas, foi estabelecido aqui no Brasil com uma cópia da Carta do Lavoro dos Fascistas, do Mussolini. A CLT é basicamente uma cópia da Carta do Lavoro. Então, já é uma das características que nós temos aqui no Brasil do fascismo. Salário mínimo, estipulado pelo governo e de uma jornada de trabalho de apenas 8 horas diárias. Um valor pequeno à época. A época era bem mais puxada a jornada diária de trabalho. Defendiam também que os trabalhadores estivessem representantes no alto escalão administrativo das indústrias e que os sindicatos tivessem o mesmo poder decisório que os executivos do setor industrial e os funcionários públicos. Aí eu vou perguntar pra vocês. Eu não vou dizer quem é, mas vou perguntar. Quem são os partidos que defendem isso hoje aqui no Brasil? Você tem uma ideia? Se tem, coloca aí nos comentários, tá? Os autores do manifesto fascista também exigiam um imposto de renda progressivo. Quem é que quer taxar grandes fortunas no Brasil? Respondam também nos comentários, por favor. Segura invalidez bancado pelo Estado e outros tipos de benefícios. Como é a Previdência aqui do Brasil? E outros tipos de benefícios sociais, além da redução da idade de aposentadoria. Quem será que defende isso no Brasil, né? Os autores do manifesto fascistas também exigiam um imposto de renda... Ah não, eu errei aqui, desculpa. Mas o manifesto exigia o confisco da propriedade de todas as instituições religiosas, bem como a estatização da indústria de armas. Quem é que defende isso no Brasil? Eu vou sempre estar perguntando. Eu peço que vocês coloquem aí nos comentários, tá? E não parava por aí. Os autores do manifesto fascista também defendiam a criação de um sistema corporativista de conselhos nacionais semelhantes aos soviéticos. Quem é que estava defendendo isso aqui no Brasil? Falando, não, é mais democracia. Quem é? Os quais seriam formados por especialistas. Quem é que está cheio de... O Bolsonaro diz, faz um conselho, a justiça manda refazer esse conselho. Aonde é? Quem é o fascista? Conselhos nacionais, tal, feito por especialistas, composto por especialistas, por suas respectivas organizações profissionais. Vocês têm uma ideia? Eu vou citar uma organização profissional que você não pode exercer sua função fora dela, mas diversas outras você também não pode, como a OAB. Você não pode exercer a profissão de advogado se você não tiver passado no exame de suficiência da OAB. Tem outras, o conselho de contabilidade também é a mesma coisa, funcionam do mesmo jeito, tá certo? Os quais teriam poderes legislativos em suas respectivas áreas. Finalmente, Deambres e Marinetti exigiam um pesado imposto progressivo sobre os lucros. Quem é que quer taxar grandes fortunas? Quem é que quer taxar os lucros das empresas? Quem foi que criou esses impostos aqui no Brasil e que quer aumentar ainda? Imposto progressivo sobre os lucros e os ganhos de capital. Quem é que quer taxar os dividendos com o intuito de expropriar uma fatia de toda a riqueza dos capitalistas? Em 1922, o socialista, porque para quem não sabe, Mussolini era de esquerda, ele era de esquerda, ele era socialista. Benito Mussolini ascendeu ao poder na Itália, sob o estandarte do fascismo, e prontamente colocou em prática grande parte deste programa fascista que havia sido proclamado no manifesto alguns anos antes. Uma comparação com o manifesto do Partido Comunista escrito por Marx e Engels e publicado em 1848 revela a relação siamesa entre o fascismo e o comunismo. O manifesto comunista de 170 anos atrás apresentava 10 medidas necessárias para que um país se tornasse socialista, dentre elas, imposto de renda fortemente progressivo, centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado usufruindo do monopólio exclusivo, centralização nas mãos do Estado de todos os meios de comunicação e transporte, unificação do trabalho agrícola e industrial com o objetivo de eliminar gradualmente o contraste cidade e campo, educação gratuita para todas as crianças nas escolas públicas, eliminação do trabalho infantil nas fábricas em sua forma atual e unificação da educação com a produção industrial. Todos estes itens foram implantados pelos fascistas. Ainda de acordo com o decálogo comunista, os itens que faltavam para que o socialismo pleno fosse alcançado sobre o fascismo eram expropriação da propriedade sobre a terra e aplicação de toda a renda obtida com a terra nas despesas do Estado, confisco da propriedade de todos os emigrantes e rebeldes, trabalho obrigatório para todos, criação de exércitos industriais, em especial para a agricultura. O próprio Adolf Hitler em pessoa estava presente quando os 25 pontos do programa do Partido Nazista foram anunciados no dia 24 de fevereiro de 1920. O termo nazismo já dizia tudo. Uma abreviação de NSDAP aqui, que significa, está aqui em alemão, não sei falar alemão, é muito difícil. Em 1925, a Assembleia Geral do Partido Nazista declarou que o programa lançado em 1920 era imutável e, em 1941, Adolf Hitler determinou que todos os futuros líderes do Reich deveriam jurar obediência aos 25 pontos. Programa Socialização de empresas monopolistas Municipalização de grandes lojas e departamento Expropriação de terras para propósitos caritativos Proibição da especulação imobiliária Expansão de todo o sistema educacional estatal Um abrangente sistema de escolas públicas gratuitas com generosos estipêndios e bolsas estudantis Defesa do meio ambiente em conjunto com a promoção da saúde e do preparo físico da população Quem é que defende tudo isso, gente? Quem defende? Em particular, o programa do Partido Nazista exigia a abolição do rentismo Isto é, a renda fácil não oriunda do trabalho Confisco dos lucros oriundos de atividades de guerra Estatização de todas as empresas monopolistas Distribuição dos lucros das grandes empresas Generosa expansão de pensões e aposentadorias Criação de uma classe média saudável Reforma agrária adaptada às necessidades nacionais Criação de uma lei para livre expropriação de terras para propósitos caritativos Abolição do consumo da terra E proibição de toda e qualquer especulação imobiliária No item 20, o programa do Partido exigia que O Estado deve garantir que todo o nosso sistema educacional nacional seja completamente expandido por meio de um amplo sistema de subsídios para educação No item 21 O programa estipulava que o Estado tem o dever de ajudar a elevar o padrão da saúde nacional Fornecendo centros de maternidade Proibindo o trabalho adolescente Aumentando a capacitação física Por meio da introdução compulsória de jogos Olimpíadas e ginásticas E o encorajamento máximo possível Na formação de associações voltadas para a educação física Dos jovens Os nazistas defendiam a criação de um exército popular Nada diferente daquilo que mais tarde Os socialistas implantariam na Ásia e no leste europeu Então vocês vejam que não há diferença entre essas ideologias Elas são trigêmeas São assim Uma nasceu da outra Não tem como fugir disso E ainda assim eles dizem que Tudo isso aqui é de direita Eles têm vergonha do que eles são na realidade Outro que é muito bom para vocês lerem É esse aqui O que é realmente o fascismo Deixa eu ver só o nome do rapaz aqui que assina Ele é um artigo bem longo Eu tinha visto o nome dele aqui Ah aqui Lil Rockwell Então recomendo a vocês aí Que também está no Misses Brasil Está aqui Vocês podem ver a Misses Brasil Todo mundo sabe que o termo fascismo é hoje pejorativo Um adjetivo frequentemente utilizado para descrever qualquer posição política Da qual o orador não goste E isso é o que eles vêm fazendo Se você fala o que eles não querem ouvir Você é fascista Eles não sabem debater ideias Eles não sabem conversar Não Eles te chamam de fascista Ponto final Você é fascista e acabou Separei aqui as características do fascismo Examinando a história da ascensão do fascismo John T. Flynn Em seu magistral livro As We Go Marching De 1944 Um dos mais Aqui o que ele fala Um dos mais desconcertantes fenômenos do fascismo É a quase inacreditável colaboração entre homens da extrema direita e da extrema esquerda Para sua criação Mas a explicação para este fenômeno aparentemente contraditório Já faz na seguinte questão Tanto a direita quanto a esquerda juntaram forças Em sua ânsia por mais regulamentação As motivações Os argumentos E as formas de expressão Eram diferentes Mas todos possuíam Um mesmo objetivo a saber O sistema econômico Tinha de ser controlado em suas funções Essenciais E esse controle teria que ser exercido pelos grupos produtores O que eles divergiam entre si apenas Era quem eram esses grupos produtores Os da esquerda Diziam que os grupos produtores Eram os trabalhadores Os da direita Diziam que eram os grandes grupos empresariais Só que eles chegaram em um acordo Falaram Olha Trabalhadores e produtores Tem que andar Juntos Tem que agir em cooperação Sob a tutela do Estado Sob a fiscalização do Estado Por isso foi criada A Carta do Lavoro Foi por esse motivo Por quê? Ele conseguia conciliar os dois E fazer Os dois setores andarem juntos Cooperando um com o outro De forma que Tinham leis que estabeleciam Que regulamentavam A relação entre eles Então foi por isso que foi criada A Carta do Lavoro Flynn escreveu que A direita e a esquerda Discordavam apenas Quanto a quem seria Este grupo de produtores A esquerda celebrava Os trabalhadores Como sendo os produtores Já a direita Afirmava que os produtores Eram os grandes Empresariais Os grandes grupos empresariais A solução política De meio termo A qual prossegue até hoje Cada vez mais forte Foi cartelizar ambos Ou seja De um lado você tem O sindicato patronal Que são Que é o sindicato Das empresas Tudo E o sindicato Dos trabalhadores De cada categoria Que se juntam E discutem Quando não chegam Ao acordo Vão para a justiça Do trabalho E o juiz Decide Como vai ser feito Se vai Atender os dois Se vai ficar no meio termo Se vai atender O que o sindicato Patronal requer Se vai atender O que o sindicato Dos trabalhadores Quer Então é o que acontece Até hoje Aqui no Brasil E é justamente isso Um detalhe importante É justamente isso Que Bolsonaro Queria mudar Com essa carteira Verde e amarela Com menos Diminuindo a CLT Porque o custo Brasil se torna Muito caro Por conta da CLT Também A CLT Na realidade Ela gera desemprego Hoje em dia No Brasil Você para empregar Uma pessoa Você desemprega Outra Porque Como os encargos Trabalhistas Que você paga De uma pessoa Você paga o salário De outra Só de encargos Que você vai pagar Para o governo Então o funcionário Ele custa duas vezes Mais do que ele recebe E isso Pouca gente fala Eles só querem Mais direitos Mais direitos Mais direitos Mas Não vem que isso Tira o direito De outros Terem emprego Porque o empresário Ele não vai querer Contratar mais gente Para pagar mais encargos E o produto dele Ficar a um preço Que ele não vai Ninguém vai comprar Que ele não vai conseguir vender Deixa eu ver aqui Os fascistas Sempre foram obcercados Com a ideia De grandeza nacional Para eles A grandeza nacional Não consiste Em uma nação Cujas pessoas Estão se tornando Mais prósperas Com um padrão De vida Mais alto De maior qualidade Não A grandeza nacional Ocorre quando O Estado Incorre em empreendimentos Grandiosos Faz obras Faraônicas Cedia Grandes eventos Esportivos Copa do Mundo Olimpíadas E planeja Novos E dispendiosos Sistemas de transporte É o que nós vemos Aqui no Brasil Vemos isso Claramente Aqui no Brasil Nos governos PSDB Nos governos PT Vimos isso O Estado Fazendo Não deixando Que a iniciativa Privada Faça Infelizmente Foi isso Que ocorreu Até hoje Bolsonaro Vem tentando Mudar isso E o que estão Fazendo com ele Ele quer Diminuir o Estado Junto com Paulo Guedes E a equipe Econômica Diminuir o tamanho Do Estado Para conseguir Baixar impostos Para as empresas Brasileiras Ficarem mais Competitivas Exportarem mais Mas O outro lado Não quer Eles querem o que? Mais impostos Eles querem Mais direitos Mais benefícios E querem aumentar O tamanho do Estado Com isso As empresas Vendem menos Empregam menos Gera mais gente Dependente Do governo federal E cada vez mais O governo Vai aumentando O tamanho do Estado Até chegar Um momento Em que Tem uma Quebradeira geral A economia Entra em colapso Geralmente Quando é o Comunismo Comunismo puro Ali Que é implantado A economia Colapsa Instantaneamente Quando é o Socialismo Como nós tivemos Aí 30 anos De governos Da Social Democracia A economia Ela vem Colapsando Aos poucos Até chegar Um momento Que fica Insustentável Como aconteceu No governo Dilma Ficou uma coisa Insustentável Acabou o dinheiro Do governo Ela acabou Incorrendo Em pedaladas Fiscais Então vocês Vejam O que é O fascismo Em outras Palavras A grandeza Nacional Não é a mesma Coisa Que a sua Grandeza Ou a grandeza Da sua Família Ou a grandeza Da sua profissão Ou do seu Empreendimento Muito pelo contrário Você tem que ser Tributado O valor Do seu dinheiro Tem que ser Depreciado Sua privacidade Tem que ser Invadida Vimos aí O que aconteceu Esses dias Atrás Com uma série De pessoas Que apoiam O governo Sendo perseguidas Cadê Aqui Onde eu parei Sua privacidade Tem que ser Invadida E o seu Bem estar Tem que ser Diminuído Para que este Objetivo Seja alcançado De acordo Com esta Visão É o governo Que tem Que tem De nos Tornar Grandes Quando na verdade O governo Ele Tem que ser O mínimo Possível Quem tem que se Tornar grande É você Você tem que Tornar você mesmo Grande Com seu trabalho Com sua inteligência Com a sua força De vontade Desse jeito Que você se torna Grande Não Não O Estado Me Engrandecer E é isso Que o fascismo Defende Agora me diga Quem são os fascistas De verdade Quem é que Defende tudo isso Eu vou esperar De vocês aí No comentário Tá certo Um grande abraço Que Deus abençoe A todos A todos Vamos lá.